Fala galera, bom dia. Acabei de receber aqui o meu endereço, meu Credicard, é o Platinum. O limite inicial é R$ 1.200, um cartão bem bacana. Vou abrir aqui para vocês. Cartão bonito. É, bem interessante. Tecnologia Contáctilés. Cartão bem bonito mesmo. Foi bem rápido a aprovação. Eu tenho mais dois aqui, que provavelmente vai ser do banco original, Banco Neon. E qual é o outro banco que agora eu esqueci? Ah, tem também o C6 Bank, que foi aprovado com R$ 1.200 também de crédito. E o Trig, que eu estou esperando chegar. Provavelmente um desses aqui vai ser o Trig também. Então está faltando chegar mais um. Pronto, o do vídeo aqui hoje, esse é do Credicard Platinum. O Credicard Zero Platinum. Agora eu vou fazer o vídeo desses outros dois aqui, para ver qual é o banco. Até mais, pessoal. Bom dia.